Galera, bom dia! Estamos aqui no canal do Navarro, onde música e literatura sempre acontecem. Hoje, com mais um vídeo dedicado à obra de Nora Roberts, a grande romancista norte-americana. Hoje a gente vai falar de algumas histórias que foram lançadas numa coletânea, de duas histórias lançadas numa coletânea, pela Leikin Books. Essas histórias foram lançadas aqui em 2009. Trata-se da história Dama da Lei e Primeiras Impressões. Dama da Lei e Primeiras Impressões. Saiu nesse livrinho chamado Joias Raras. Nessa duologia, que não é duologia, desculpa, não é duologia, são duas histórias separadas. A primeira, Dama da Lei, tem a seguinte chamada da editora. Ao ser multado por excesso de velocidade e preso em uma cidadezinha no meio do nada, Philip Kinkey, um arrogante diretor de Hollywood, mal podia acreditar que havia finalmente encontrado a locação perfeita para seu próximo filme. Mas o xerife do local, Tori Alston, é uma mulher teimosa, inflexível e absolutamente encantadora. Agora, Philip terá de convencê-la a tirar-a de trás das grades para que ele possa explorar o potencial da cidade e os recantos do seu coração. Cara, sempre água com açúcar, sempre uma história bem armada, um encontro por acaso. Nora Roberts é demais. Ela descobriu a forma do sucesso e ela nos prende. Ela sempre consegue nos prender. Dama da Lei. Essa é a história. A segunda história desse livro é Primeiras Impressões. Olha só o enredo, olha só o enredo. Tudo o que o rico executivo Vance Burner desejava ou se mudar para uma cidadezinha do interior era uma vida pacata sob o disfarce de um carpinteiro desempregado. Porém, sendo um homem charmoso, sua presença não passa desapercebida e ele logo atrai a atenção da jovem inocente Shane Abbott, que partilha com ele o desejo de encontrar a paz, a felicidade e o amor verdadeiro em uma cidade pequena. Sempre disposta a auxiliar o próximo. Ela se sente inclinada a ajudar o pobre carpinteiro. E aí acaba encontrando um inesperado tesouro, galera. Cara, o enredo é sempre o mesmo. É sempre o mesmo. Mas ela consegue ambientar a história de um jeito tão diferente que as histórias se tornam próprias e com sutilezas, né? E que acabam nos prendendo do começo ao fim. Primeiras Impressões. Ambas as histórias, Dama da Lei e Primeiras Impressões, publicadas então nesse livro aqui chamado Joias Raras. Não tem edição isolada. Você só encontra essas histórias até então, até a data da gravação desse vídeo, nesse livro aqui. Caso tenha gostado, não deixe de curtir. Se você vem nos acompanhando, não deixe de seguir. Se você caiu por acaso e descobriu que a Nora Roberts é do seu interesse, procure aí no YouTube, Navarco Maia, Nora Roberts. E não deixe de curtir, porque é importante para nós as curtidas, né? Vamos deixar a dica de onde você pode achar esse livro aqui nos comentários. Muito obrigado pela visita e até o nosso próximo encontro aqui no canal. Forte abraço do Navarco, galera. Tchau, tchau.